Eu sei que você já passou poucas e boas Na mão de quem se achava homem Pra controlar até sua roupa E quantas vezes se perdeu de você mesma Por fora um sorriso falso Por dentro era só tristeza Em busca de aprovação Pra viver de aparências O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo O que pra ele era defeito Eu amo cada pedacinho Deu ruim no seu passado Pra dar certo aqui comigo Deu bom agora tudo faz Deu bom agora tudo faz Deu bom agora tudo faz Sentido O que pra ele é um dia自己 no seu estado O que for é o que eu sou? Retiro Deu bom agora tudo faz O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? O que eu sou? Obrigado.